Oi meninas, olha eu aqui com meu café da manhã agora né, que já é meio dia e 10 aqui em Manaus É minha primeira refeição hoje, eu vou colocar uma banana gente, não vou tirar a casca tá Aveia, vou fazer minha crepioca tá E 4 colheres de goma e 2 ovos tá Vou colocar no liquidificador e vou passar pra fazer nossa crepioca Uma maçã, 2 ovos, 2 colheres de aveia, 4 colheres de goma Tá bom meus amores? A sal vocês botam a gosto, o açúcar, o que vocês quiserem Mas eu não coloco nada disso não, porque a crepioca vai ficar praticamente doce, ficar o da aveia e da maçã Tá, bora lá Meninas, olha como ficou, né, parece um suco, né E eu tô esperando esquentar aqui a minha frigideira, que tá quentinha Também botar a crepioca, se estiver bem quentinha eu coloco Não coloco azeite, não coloco óleo, nada disso tá gente Só a crepioca mesmo é natural Tem pedacinho de maçã Agora eu vou deixar ela bordar a lateral e se tiver pronto eu vou mostrar pra vocês, tá Gente, aqui está nossa crepioca de maçã Tá bom? Quentinha E agora eu vou tomar café gente, porque eu preciso tomar café agora porque quando for uma hora eu tenho que almoçar Tá bom meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Se gostou dá um likezinho aí e compartilha com a sua amiga que quer viver numa dieta legal Beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá gente